Eu sou o garazê, eu moro, já tá suquei, nós não molas Eu mando a romperô, eu valido Eu sou o garazê, eu moro, já tá suquei, nós não molas Eu sou o garazê, eu moro, já tá suquei, nós não molas Eu sou o garazê, eu moro, já tá suquei, nós não molas ... ... ... ... ... ... O que é que se tornou? O que é isso? 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 O que é isso?